Parceria, palavra que traduz a relação entre o Força e Luz e o Globo. No CT de Cearamirim, tudo é compartilhado. Gramado, material esportivo, atletas e até comissão técnica. O propósito de Marconi Barreto foi dar oportunidade ao pessoal da base que tinha sido campeão e não pôde ir para a Tata São Paulo. Então, assim, fizemos uma junção, mesclamos experiência com juventude e até agora está dando certo, o trabalho está tendo frutos. A aliança entre os dois times foi firmada em 2014, quando eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. O Globo cedeu alguns atletas ao Força e Luz. Com o reforço, o time acabou campeão da segunda divisão do Campeonato Potiguar, o que trouxe um desafio ainda maior, jogar a divisão principal do estadual em 2015. Nessa parceria, foi feita exclusivamente, mas pensando na formação de atletas. E esses atletas que eram do Globo de sub-20, que praticamente não tinham praça para onde jogar, estão sendo aproveitados pelo Força e Luz, num trabalho de sequência, que tenho certeza, essa sequência vai ter muito bons frutos para amanhã, quando eles retornarem ao Globo, se virem ao plantel do Globo, sem ser necessário a contratações de alto custo. O meia-esquerda, Vaguinho, sabe bem o valor dessa oportunidade. Vindo das bases do Globo, ele está se empenhando ao máximo para fazer bonito no Força e Luz. A gente fez um belo trabalho aí no sub-17 esse ano, onde foi vice-campeão, e o sub-19 foi campeão estadual, e o trabalho vem sendo recompensado aí com essa oportunidade. Apesar da pouca idade de parte do elenco, o técnico Ivanildo Freitas segue bastante satisfeito com os resultados dessa pré-temporada. Ao todo, foram seis amistosos. Destes, o Força e Luz venceu cinco, tendo perdido apenas diante do 13 da Paraíba por 1 a 0. Os meninos estão focados, e assim, um pouquinho do que a gente sabe, a gente tem passado, eles têm assimilado, estão dando frutos, estão dando resultados, os amistosos estão sendo legais, e eu espero fazer um grande jogo. Confiança que serve para aumentar ainda mais a vontade de vencer de jogadores como o Eric. O meio atacante mostra determinação não só em relação à estreia contra o ABC, mas também em relação ao jogo contra o parceiro Globo, marcado para o dia 1º de março. Amizade só fora de campo, dentro é outra coisa, é batalhar e que vença o melhor.